Sabe quando vamos parar? Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho. Investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência. E também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual. Uma busca pela verdade sempre passa pela palavra de Deus. Então é isso aí. Fiquem com o vídeo. Espero que gostem. Espero que estejam gostando do nosso canal. Forte abraço. Fiquem com Deus. Mas que, na verdade, nunca expus. Quer dizer, você usar a teoria das camadas como uma grade descritiva do estado presente do indivíduo sob o ponto de vista das várias camadas. Então, é lógico que, em primeiro lugar, a personalidade se compõe de uma presença física. Essa presença física lhe dará uma impressão agradável ou desagradável à primeira vista. marca uma fisionomia. Então, isso é a primeira camada. É uma coisa que está presente em todo mundo. Todo mundo tem alguma presença física. Mas, em segundo lugar, você verá o domínio que este indivíduo tem, quer dizer, do ambiente físico em torno. Quer dizer, a sua força, a sua habilidade, os recursos de que ele dispõe, etc, etc. Por exemplo, você notará se o indivíduo é pobre ou rico, a sua situação social, que já está dada aí. Quer dizer, o conjunto de recursos que ele tem para se instalar no mundo. Recursos que começam. Recursos que começam, vamos dizer, com a sua força, saúde física, e que podem se prolongar em uma série de instrumentos sociais que facilitam ou dificultam a sua existência. Isso, evidentemente, deve ser levado, cada camada tem de ser levado em conta ao você analisar as seguintes. Então, por exemplo, se um indivíduo vem de uma família muito pobre, não tem recursos, é claro que você vai julgar os aspectos seguintes, por exemplo, o desenvolvimento linguístico dele, levando em conta isso aí. Quer dizer, você não vai atribuir a uma qualidade pessoal do indivíduo coisas que derivam da sua situação social. Você precisa distinguir muito bem isso aí. Em terceiro lugar, o indivíduo terá uma linguagem. E essa linguagem que, vamos dizer, é o conjunto de meios que ele tem para penetrar nos vários ambientes sociais, para poder se fazer compreender, ou se fazer confundir, e assim por diante. Então, é claro que, por exemplo, um patrimônio linguístico relativamente pobre, afetará as camadas seguintes, afetará a sua vida emocional, a sua capacidade de disputa, etc. Mas, é fácil você perceber, essas três primeiras camadas, você reconhece imediatamente em qualquer pessoa que você conheça. Só que todas elas aparecem juntas. A distinção é você que vai fazer. Quer dizer, você não percebe primeiro a linguagem do sujeito, para depois você perceber a sua força física e depois a sua aparência pessoal. Não, tudo isso vem junto, mas são coisas que são objetivamente juntas, mas que são distintas, não são a mesma coisa. E eu consideraria que uma descrição adequada da personalidade deve levar em conta todos esses aspectos, essas doze camadas ao mesmo tempo, para todas as pessoas. E também levar em conta alguns elementos que não fazem parte das camadas, que são dados, por assim dizer, externos. Por exemplo, a vida sexual do indivíduo. Você vai ver que o sexo não está mencionado em nenhuma das doze camadas. Quer dizer, ele é um dado que aparece num certo instante da vida do sujeito e permanece com maior ou menor intensidade. E a resposta dele a isso será determinada pelas camadas, mas isso por si não determina nada nas camadas. Bom, em quarto lugar, você vai ver um tônus emocional da pessoa. Quer dizer, é uma pessoa triste, alegre, é um deprimido, é um obsessivo. Todas as qualidades que nós costumamos chamar de psicológicas estão aí na camada quatro. Isso então, se tem complexos de infância, se tem uma carência afetiva, se tem uma necessidade de afeição muito intensa, se é uma pessoa relativamente independente, autossatisfeita, se é feliz ou infeliz, tudo isso é camada quatro. Isso também aparece junto com o resto. Em quinto lugar, você verá a sua capacidade de disputa, capacidade de autoafirmação. Quer dizer, capacidade de lutar, vencer ou perder. Também todo mundo tem isso aí. Veja, daí surge a pergunta. Mas e se o indivíduo, você percebe claramente que ele está numa certa camada, por exemplo, que a camada quatro, a busca da afeição, a busca da aceitação é o principal na vida dele, como que vamos julgá-lo do ponto de vista das camadas seguintes? Você vê, as camadas, elas existem como elementos estruturais da vida humana, como requisitos permanentes da vida humana. Ou seja, todo mundo é chamado a ocupar as doze camadas, de algum modo. Isso aí, vamos dizer, as doze formam o conjunto das necessidades fundamentais da vida humana. Portanto, as qualidades correspondentes às camadas que o indivíduo não atingiu estão presentes nele como deficiências. E é assim que você vai analisá-lo. Quer dizer, qualquer indivíduo que estacione numa determinada camada, ele terá uma série de defeitos, de deficiência, de fraquezas, que representam aquelas etapas de desenvolvimento não percorridas, ou não percorridas ainda. E, evidentemente, isso terá que ser julgado de maneira diversa, conforme a idade do cidadão. Então, se o indivíduo tem, sei lá, 15 anos de idade, está em plena camada 4, bom, está normal ainda. Agora, se ele chega nos 40, 50, ainda está ali, então, é evidente que a sua camada 5 faltante se expressará nele como uma, ou como uma dificuldade, impossibilidade de disputar e de se afirmar, ou, ao contrário, como uma necessidade exagerada de se afirmar, na qual você verá, vamos dizer, a presença de uma valorização emocional excessiva. Entendeu? Então, o próprio da camada 5, o que mais expressa, característicamente, a camada 5, são os esportes. E os esportes implicam, evidentemente, o espírito esportivo, quer dizer, o indivíduo disputa e ele está aberto para ganhar ou para perder. Ele quer vencer, evidentemente, mas se perde não é uma tragédia, evidentemente. Ele não vai ter uma crise emocional porque perdeu. Se tiver, então, ele não está na camada 5. Ele está atuando socialmente na camada 5, sem que a sua psique tenha atingido aquela etapa de desenvolvimento. Está entendendo? Todos nós podemos ser e, de fato, somos colocados em situações sociais que são equivalentes ou próprias de todas as camadas. Mas nós respondemos conforme a camada na qual efetivamente estamos. Está compreendendo? Então, por exemplo, a atitude de um indivíduo que está realmente na camada 5, perante os problemas de camada 5, é diferente daquele que está atuando ali desde o ponto de vista de uma... desde a chave de uma camada anterior. Eu posso dizer, por exemplo, que quando me apareceram problemas de camada 5, eu ainda estava na 3. Porque as situações de desafio tinham uma dificuldade tremenda de entender, inclusive no esporte. Eu me lembro que eu vivia no bairro da Liberdade cheio de japoneses, os japonesinhos me explicaram mil vezes as regras do beisebol. Eu não conseguia entender absolutamente nada daquilo. Eu estava tratando aquilo como um problema de camada 3. Eu estava tentando entender a linguagem do negócio e não consegui. Então, em seguida você vai analisar a sua funcionalidade, quer dizer, se o sujeito está realmente bem encaixado no lugar da sociedade, ou se ele está deslocado. Como que ele lida com a sua vida econômica, com o seu emprego, como que ele desempenha as funções que ele necessita para sobreviver na sociedade. Em suma, qual é, de novo, o domínio que ele tem dos meios de ação, mas agora considerar não de maneira grossa e pura, como na camada 2, com a matéria de força ou capacidade física, mas já com uma capacidade social que tem que ser altamente desenvolvida para o desempenho de qualquer tarefa. Quer dizer, o indivíduo primeiro tem que entender onde ele está, o que está sendo exigido dele, o que ele tem de fazer. E aí você já vai observar uma série de desajustes. Eu me lembro que nos primeiros empregos que eu tive, eu estava evidentemente tratando aquilo como camada 4. quer dizer, o meu problema era a aceitação, era ser gostado ou não, ser aprovado no meio. E, no caso, se o chefe me dava uma bronca, eu fazia o lugar e o chefe me dava uma bronca, eu me sentia emocionalmente rejeitado. E eu levei algum tempo para entender do que você tratava. Falei, não, mas não é questão que ele gosta ou não gosta de mim. O fato é que o serviço é esse, 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 e tem que fazer, senão a filma vai para o buraco. Então, embora a abordagem do chefe fosse emocionalmente neutra, ele não estava falando contra mim, ele estava falando contra o funcionário, não contra a pessoa. Eu levei um tempo para entender isso. E, evidentemente, enquanto não entendi, eu reagi de maneira muito emocional a todas as dificuldades que tinha no trabalho, inclusive, quando, eu até contei ontem para vocês, quando via um sujeito medíocre, mas bom funcionário, indo para frente enquanto eu ficava para trás, no início eu ficava revoltado com isso, ficava enciumado. Eu achava que eu, sendo um sujeito tão inteligente, tão capaz, tão maravilhoso, deveria receber um tratamento melhor, embora não estivesse fazendo o trabalho, embora o medíocre estivesse fazendo o trabalho perfeitamente bem. Até que um dia entendi, falei, não, mas isso aí é perfeitamente justo, sou eu que estou errado. Então, através dessas percepções e dessas adaptações é que você passa de camada a camada. Então, eu me lembro que, por exemplo, o Dr. Miller me ajudou muito a transpor essas camadas. No dia que ele me disse, quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. Qual é o dever? O dever é aquilo que a situação te obriga a fazer. Eu falei, oh, porraio, não é isso mesmo? Então, foi aí que eu fui aprender a adaptação às necessidades funcionais de um trabalho. E, a partir de então, comecei a me dedicar a qualquer trabalho que aparecesse na minha mão, mesmo que fosse um trabalho que eu considerasse inferior às minhas capacidades, todo mundo considera, todo mundo considera que não tem na sociedade um lugar tão maravilhoso quanto ele merecia. Então, aí eu entendi. Por mais humilde que seja o trabalho e por mais tedioso, eu tenho que fazê-lo com toda a seriedade possível, sem reclamar, sem me considerar uma vítima por isso. Então, esta passagem da quinta para a sexta, onde um problema de autoafirmação deixou de ser um problema de autoafirmação e passou a ser um problema de funcionalidade, de operacionalidade, você vê que essa passagem não é fácil. Eu vejo que a maior parte das pessoas que eu conheço não passou. ou está na cinco ou está na quatro. Mas, por exemplo, se o sujeito considera que o seu trabalho é muito deprimente, se você considera isso, você já não está na camada seis, você ainda não entendeu o funcionamento mecânico da sociedade, no qual você tem uma função a cumprir. E onde quer que você esteja, essa função tem que ser bem cumprida, por quê? Porque senão você vai ser um peso para os outros. Se você não faz, alguém vai ter que fazer. Então, você adaptar-se ao seu trabalho, por mais humilde que seja, é uma exigência ética. E ela traz uma recompensa interior, traz uma segurança muito grande. Aquela segurança do sujeito que pensa, eu sei fazer isto e eu vou fazer isto o melhor possível. Mesmo que seja uma bobagem. Também o fato de você se abster de julgamentos morais, sobre a finalidade do trabalho. Por exemplo, você parar de julgar a empresa que você está trabalhando. Vamos dizer que você está trabalhando em uma empreiteira que está comprando deputados a rodo. E você está trabalhando lá e você faz o serviço muito mal e para compensar isso, você xinga a empresa. Você vai xingar, vai acusá-la de coisas que ela realmente está fazendo. Só que o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. você está misturando planos de realidade. Quer dizer, você ao exercer a sua função dentro da empresa, você não é responsável pelas finalidades, pelas decisões que dizem a respeito aos objetivos da empresa. Você não decide o objetivo. O que decide o objetivo são os acionistas, os diretores e você simplesmente cumpre a sua função. E você acusar a empresa de imoralidade ou de crimes, etc., não vai aliviar a sua irresponsabilidade no desempenho do seu papel. Então, você também, você ter a consciência tranquila, isso foi outra coisa que também eu percebi, falei, olha, eu não sou responsável pelo meu patrão. Ao contrário, ele que é responsável por mim. Então, bom, eu trabalhei para empresas tão execráveis quanto a Folha de São Paulo, Globo, etc., e no dia que eu comecei a exercer a minha função direitinho, eu percebi que eu não tinha culpa nenhuma do que eles estavam fazendo. Então, passei a ter a boa consciência de desempenhar a minha tarefa sem me sentir culpado pelo que a empresa estava fazendo. Na verdade, sentir-se culpado é falso, é uma camuflagem moral sobre a qual você protege a sua incompetência, a sua preguiça, etc., etc., e no começo existe, por exemplo, no meio jornalístico existe uma infinidade de julgamentos morais errados feitos nessa base. Por exemplo, eu me lembro que no tempo que eu estava ali pela Folha de São Paulo, o diretor da redação da Folha era o Cláudio Abramo, que era um sujeito ultra esquerdista, trotskista, e na época a Folha era o jornal mais reacionário que havia, era o jornal que promovia o governo militar, etc., etc., e todo mundo fala mal do Cláudio Abramo por isso, ainda porque ele fazia o serviço dele de maneira absolutamente impecável. Até que um dia eu falei, peraí, está todo mundo sendo injusto com o Cláudio Abramo. Ele não decide a política da empresa, ele só gera o funcionamento da redação, e ele está fazendo isso da melhor maneira possível, não há contradição alguma nisto aí, mas a queixa contra o Cláudio Abramo nesse aspecto era geral. Então, cada um estava camuflando a sua preguiça, o seu desleixo por trás de uma falsa moralidade com a qual ele acusava o coitado Cláudio Abramo. Isso, no meio jornalístico, é geral. No tempo que eu entrei no jornalismo, era obrigatório, era considerado obrigatório você trabalhar mal, superfaturar despesas de viagem, enganar a empresa o máximo que você podia. Não é isso? E, logo depois, eu descobri que entre operários comunistas, vigorava exatamente o preceito contrário. Se você é um operário, você é um comunista, você tem a obrigação de trabalhar melhor ainda do que aquele que não é. então eu vi que entre o comunista de extração operária e aquele que vinha da classe média, havia uma diferença moral enorme. Quer dizer, o sujeito da classe média, ele já vinha com essa ideia de classe média brasileira, não sei se isso provavelmente não acontecia em outros lugares, aqui nos Estados Unidos eu não vejo acontecer isso por parte alguma. Quer dizer, o indivíduo que vinha da classe média, que tinha alguma instrução universitária, ele já vinha com esse vitimismo, eu sou obrigado a trabalhar para um explorador capitalista, então eu tenho obrigação de boicotá-lo o tempo todo. Ao passo que o pessoal operário que tinha recebido a formação comunista numa outra geração, e eu via isso especialmente nos empregados da indústria gráfica, e foi impressionadíssimo, vamos dizer, com a incompetência geral dos jornalistas e a altíssima competência em seriedade dos gráficos, e eu falei, isso aí me ajudou a compreender a situação, os gráficos eram pessoas que dominavam a sua tecnologia, dominavam a profissão e trabalhavam com toda a seriedade e que tinham um desprezo enorme pelo pessoal da redação, eles nos olhavam com nojo, e eu fui entender porquê, falei, não, eles são homens adultos, eles são verdadeiros trabalhadores, e nós aqui somos um bando de picareta, ranheta, e que ficam se auto-vitimizando para, vamos dizer, camuflar a sua incompetência, o seu desleixo, etc, etc. Então, essa experiência, vamos dizer, para mim foi decisiva para eu entender o que é esta passagem de camada 5 para camada 6. Os jornalistas, cada um deles, era um rei na barriga, um homem maravilhoso, que estava sendo obrigado a trabalhar para um explorador capitalista e aliado do governo militar, então, por isso mesmo, nós tínhamos que boicotá-lo, superfaturar as despesas, e viver o tempo todo pedindo aumento imerecido. O dia que eu percebi que, bom, para mim não foi muito difícil perceber, porque eu vinha de uma família muito pobre, e o primeiro emprego jornalístico que me deram, na hora que me disseram o salário, eu quase caí de costas, porque era 10 vezes o que eu estava ganhando antes, e eu tive aquela sensação, eu não mereço tudo isso, eu fiquei contentíssimo, mas, a noção de uma insatisfação com o salário era geral entre os jornalistas, embora ganhassem muito bem, eu me lembro de uma assembleia que teve quando teve uma greve da classe, eles estavam pedindo todos, acho que 30 ou 40% de aumento, e, essa altura eu já tinha percebido os truques da psique jornalística, e eu estava com um colega meu, o Alcides, não sei se o Alcides Lemos ou um outro qualquer, eu disse, olha, eu vou fazer um teste aqui para você ver como é a mentalidade dos nossos coleguinhas, e pedi a palavra, fui lá na frente, falei, olha, os caras vão querer me matar, mas eu vou falar um negócio lá só para testar, só para você ver, daí eu falei, olha, nós estamos aqui pedindo esse aumento igual para todos, mas olha, aqui nós temos o Minocarta que ganha 80 mil reais por mês e tem aqui o Zé Mané que ganha dois, então por que que nós não pedimos um aumento proporcional? Maior para quem ganha menos e menor para quem ganha mais, quase me mataram, está vendo como é que é o negócio? Então, era toda uma mentalidade falsa que você participava dessa mentalidade que dava uma aceitação social, você era considerado uma boa pessoa, se você boicotava a empresa, vivia revoltado e achava sempre que ganhava pouco, você sentia como usou jornalista e a sua cabada a quatro ficava inteiramente satisfeita, você é um bom sujeito, você é um de nós, etc, etc, mas ao mesmo tempo impedia que as pessoas se ajustassem socialmente e isso fazia, por exemplo, que o nível de alcoolismo entre os jornalistas fosse muito maior do que entre os gráficos, por exemplo, você nunca viu um gráfico bêbado, eles terminavam o serviço e iam para casa cuidar das suas famílias, então, você vê que você estar tratando de problemas de uma determinada camada com base em uma outra camada na qual você estacionou, é a causa de muitos desajustes, neuroses, etc, etc, então, isso quer dizer que as camadas seguintes, todas elas estão presentes ao mesmo tempo como exigências que são naturais na vida humana, e essas exigências pesam sobre o indivíduo, quer ele as perceba, quer não perceba, quer dizer, ele pode estar interpretando todos esses problemas de camadas 5 e 6 à luz da camada 4, que é onde ele estacionou, e naturalmente ele vai entender tudo errado, ele não vai entender os códigos, não entende o que está sendo exigido dele e, portanto, vai reagir de uma maneira neurótica, doente, etc, etc. Então, isso quer dizer que as causas sociológicas, vamos dizer, dos distúrbios mentais, para mim, se tornaram nítidas, nítidas a partir disso aí, é sempre um caso de desajuste entre camadas. Não é isso? O Dr. Miller, que não tinha ideia da teoria da camada, que eu desenvolvi muito tempo depois de ter convido com ele, ele tinha uma intuição, como é que se diz, antecipada disso aí, na medida em que ele descobriu que ele podia tratar certas neuroses fazendo o paciente baixar de classe social. Você não está aguentando viver aqui em cima, você é um diretor de empresa, você não sei o que, você não está aguentando. Se você baixar, você vai se sentir melhor. E isso, de fato, funcionava. Uma vez ele pegou um cara que era no executivo, mandou o sujeito arrumar um emprego numa olaria, fazer tijolo, o cara sarou, simplesmente porque a exigência era menos complexa e ele não parava de tentar se ajustar a uma situação funcional mediante reações emocionais perfeitamente deslocadas da situação. Então, quando a exigência baixava, a exigência emocional dele era mais adaptável à situação real. Então, até aí nós é a sexta camada, quer dizer, numa situação onde um país normal, todas as pessoas adultas estão na sexta camada. Isso quer dizer, são capazes de desempenhar a sua tarefa, de sustentar a sua família, de pagar suas despesas e de administrar mais ou menos o fluxo de caixa, quer dizer, não gastar mais do que ganha, não contrair dívidas que não pode pagar e assim por diante. É capaz, por exemplo, de nivelar o seu padrão social às suas disponibilidades reais sem se sentir uma vítima ou sem se sentir discriminado por causa disso. Porque é incrível, se você vive num bairro pobre, todos ali são pobres, quem vai te discriminar por ser pobre? Ninguém. Se você vai, você está se julgando do ponto de vista de um rico imaginário que não está presente ali. Então, você vê que essa já é uma reação que não é própria da camada 6. A camada 6 tem que ser muito mais realista nesse sentido. A camada 6 é, vamos dizer, de certo modo a camada da mediocridade. Quer dizer, você aprender a ser um cidadão medíocre que cumpre os seus deveres, paga as suas dívidas, sustenta a sua família e não amora ninguém. Então, a mediocridade nesse aspecto tem o seu valor. Você aprender a fazer um serviço medíocre, por exemplo, mas fazê-lo com toda a seriedade e dedicação sem se sentir desprezado ou magoado por estar numa posição tão humilde. Inclusive, porque a situação contrária de você ser elevado a uma posição que está muito acima da sua capacidade, bom, essa aí é neurotizante por definição. Quer dizer, o número de subterfúgios e de camuflagens que o indivíduo vai ter que inventar para ele se adequar mais ou menos dessa situação é ilimitado. Quer dizer, isso é um convite à doença mental mesmo. Você vê que quando você ouve os nossos deputados, senadores, analistas de mídia, etc., você vê que todos estão deslocados, todos estão numa função muito superior à sua capacidade e daí a necessidade de fantasiar permanentemente para dar a impressão de que está entendendo o que está acontecendo, para dar a impressão de que sabe o que está falando. Quer dizer, tudo isso é sofrimento, gente. esse pessoal sofre. Ele realmente não sabe do que está falando, mas ele vai ter que falar. Tem cinco minutos na televisão, você tem que ir lá abrir a boca e falar alguma coisa. E você tem que dar uma impressão. Muito bem. Então, o assunto do qual você está falando não está presente na sua consciência, mas a necessidade de dar uma impressão está. Então, você vai ver todo um deslocamento entre o desempenho do sujeito e a situação objetiva na qual ele está. Esta mania brasileira, vamos dizer, da voz impostada, de você falar bonito, usar expressões tidas como elegantes, que às vezes não o são, você nem sabe o que é dizer expressão. Outro dia eu dei o exemplo de pessoas que falam assim, ah, ele usa palavras de baixo calão. Eu digo, você sabe o que é dizer baixo calão? Baixo calão quer dizer, linguagem de preto. Você está usando uma expressão racista e nem sabe. Então, você está querendo bancar o gostoso com um recurso linguístico que você não sabe o que é. Quer dizer, então é tudo uma encenação. Você está usando palavras sem saber o que elas querem dizer. Parece coisa de criança. E, no entanto, todo mundo faz essas coisas. Se você ver no parlamento, então, é uma coisa incrível. outro dia apareceu Álvaro Dias falando assim, não, estão assacando a lei Vozias contra fulano. Não é bonito assacar a lei Vozias? Quer dizer que ele xingou o cara. É isso que você quer dizer? Quando fala palavras de baixo calão, por que você não diz palavras obscenas ou linguagem indecente, alguma coisa que você saiba o que você está falando? Você está acusando o sujeito de uma coisa que você sabe o que é. Agora, palavras de baixo calão, isso no Brasil é regra geral. Da classe média para cima, todo mundo é assim. E é por isso que eu cheguei à conclusão que o brasileiro é um povo de camada 4. Porque tudo que o sujeito está interessado é que gostem dele, que o aplaudam, que passem a mão na cabeça dele. E, para alcançar essa finalidade, ele usa de recursos cada vez mais complicados e cada vez mais deslocados em relação à situação. O que é uma tragédia, é porque o resultado disso é o seguinte, nada funciona. Então, é um problema de escasso desenvolvimento psicológico. Começa, evidentemente, vamos dizer, nas famílias, passa pela escola. Quando você vê que a escola está mais interessada em fazer o sujeito votar no PT do que em fazer ele aprender qualquer coisa, você está criando uma leva de desajustados e uma leva de neuróticos, evidentemente. Oi? Eu estou imaginando aqui se eu poderia tomar a história do Escrivão Isaias Caminha como uma espécie de símbolo... Fala mais alto que ninguém está ouvindo. Eu queria saber se a gente pode tomar a história do Escrivão Isaias Caminha do Iobarreto como uma espécie de símbolo de conflito típico de camada 4. Sem dúvida. Quer dizer, o Isaias Caminha no romance do Iobarreto ele é um rapazinho do interior que ele se acha dotado para a literatura, etc., e ele entra no jornalismo e ele espera ali ser aceito, espera que as pessoas sejam amigas dele, etc., etc., e aos poucos ele vai vendo que ele está no meio de um monte de raposas e serpentes, e ele, evidentemente, se dá muito mal na carreira. Mas ali, você vira, não era... É realmente o problema do Isaias é um problema de camada 4, sem dúvida, ele não vai sair daí. Mas o desajuste dele não é em relação à camada 6, não é um desajuste mecânico, não é que ele não consegue se adaptar à funcionalidade do trabalho que ele está desempenhando. Ele não consegue se adaptar a concorrência de egos. Os egos dos outros são mais fortes que os dele. eles estão atuando já como camada 5, entende? E ele não consegue. Ele não consegue disputar com os caras. Não é isso? Então, eu me lembro que também eu tive esse problema no jornalismo, mas esse eu venci mais fácil. Quando eu percebi, por exemplo, tem uma época que eu trabalhava como setorista. Setorista é um repórter que cobre uma determinada repartição, uma determinada área do governo, especificamente. era setorista no governo estadual, no tempo que era governador Roberto Dabril Sodré, o qual era um amigo do meu pai. Eu nunca, durante todo o tempo que trabalhei lá, eu nunca fui entrar na sala dele para dizer, ó governador, eu sou filho do fulano. Nunca. Mas havia lá caras com 20, 30 anos de jornalismo que todos estavam empenhados em mostrar que eram enormemente superiores a mim. Então, quando eu tinha, por exemplo, uma entrevista coletiva, eles espalhavam os outros em segredo e não contavam para mim e eu ficava lá que nem idiota. Sumiu todo mundo, onde estão todos? Estavam todos pegando a entrevista e eu lá. E eu logo percebi, falei, não, esses caras estão querendo pisar em mim, mas eu vou pisar neles. Daí eu reagei com três pedras na mão e falei, vocês são um bando de velhos decadentes, bêbados. Eles ficaram tudo desenvergonhadinhos. Por menos camada 5 eu não tive muito, mas camada 6 foi mais difícil. Então, o coitado do Isaías, ele não consegue passar da camada 4 para 5. Se ele fosse um pouquinho mais agressivo, ele conseguiria. Mas, ele traz toda aquela timidez do rapaz do interior, que ademais tem o complexo de ser preto, etc, etc. Então, ele reage na esfera do emocional. Ele continua querendo ser afagado por pessoas que na verdade o odeiam e o desprezam. E a pior coisa, você fica disputando a afeição de quem te despreza. Ou nem precisa disputar a afeição dessa pessoa se você ficasse inibido nessa condição que você estava no... você tinha que fazer trabalho no nível do governo e não era convidado para a coletiva. Se você ficasse inibido, você não ia conseguir passar de camada. não ia conseguir estacionar ali e virar um neurótico. Só que é o seguinte, a essa altura eu não tinha mais pai para cuidar de mim, eu não tinha para quem pedir socorro. E eu falei, agora eu venço isso e eu estou acabado mesmo. Você está entendendo? Quer dizer, não tinha como me apegar na 4. Se eu fosse me apegar eu estava acabado, eu ia perder emprego. porque ali eles estavam me privando dos meios de exercer a minha função e me fazendo parecer incompetente. Quando não era, era uma conspiração mesmo, era sacanagem mesmo. Daí eles pararam com isso. Então, é verdade que eu ali, eu tinha 18 anos, mas tinha a cara de 12. Então, eu tinha motivos para ser desprezado por aqueles velhos. Você não mandou aqui um moleque? Mas como dizia, explica, mas não justifica. Então, eu tinha tanta cara de inocente naquela época, o meu apelido no meu primeiro emprego era padre. O padre Olavo parecia realmente um santinho, um ícone, no meio de um bando de vigaristas, picareta, raposa. Eu logo pensei, eu competi com eles na esperteza, eu não consigo, mas eu consigo assustá-los. Isso dá para fazer. Então, muito bem, quer dizer, a vida nos coloca a necessidade dessas transições. Quando, como cidadão adulto de camada 6, é desafiado a passar na camada 7, ele é desafiado pela existência de um fator chamado política. Quer dizer, ele tem que votar, ele tem que entender quem o está governando, e ele tem alguma participação, ainda que modesta, na formação do poder que os governa. Então, aí, o indivíduo tem que perceber não apenas que ele tem que se adaptar a uma funcionalidade imediata em função da sua sobrevivência, mas que ele tem que desempenhar uma função que se diz, com muita razão, função da cidadania. Quer dizer, a camada 7 corresponde à cidadania. É muito fácil você usar essa palavra e acreditar no Brasil que cidadania é você ter uma vida decente. Ter uma vida decente não é ser um sujeito decente. É ter um bom salário, ter assistência médica, ter segurança, ter isso, ter mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Os direitos da cidadania. Você não vê ninguém falar dos deveres da cidadania. Por exemplo, quando você vota, você sabe em quem você está votando? Você investigou a vida do cara? Você sabe quem ele é? Sabe onde ele veio? Sabe o que ele vai fazer? Você não sabe de coisa nenhuma. Você bota lá o seu voto, o sujeito vai para Brasília e nunca mais você fica sabendo o que ele fez lá dentro. Na eleição seguinte, ele aparece e você vota de novo. Então, significa o seguinte, você está agindo na camada 7 como se estivesse na 6. Você está apenas se desempenhando, vamos dizer, de uma função imediata para você desincumbir, tem que votar, vou lá e voto e não me amolo mais. como a camada 6 é uma atitude perfeitamente justa porque é a coisa mais prática a fazer levando em conta apenas o seu interesse e a sua sobrevivência imediata. Mas, aí você vê claramente que o indivíduo não está consciente dos efeitos das suas ações acumuladas com as ações dos outros sobre o conjunto da sociedade. Outro elemento de camada 7, você conhecer as leis. eu nunca vi uma pessoa no Brasil que sem ser advogado tivesse o menor interesse em conhecer as leis. Não tem, mesmo empresário, mesmo senadores, deputados. Os caras não votaram a Constituição Federal de 88 com dois artigos que aquele que foi ministro Nelson Jobim colocou lá sem avisar ninguém. Os caras não leram aquilo e votaram? Então, você vê que está muito abaixo das exigências da camada 7. Não é isso? Então, eu acho que, acredito que um povo que esteja à altura das exigências da camada 7, você só vai encontrar em países muito pequenos e antigos onde a educação cívica já é uma coisa estabelecida. E mesmo assim, eu acredito que esta coisa ainda seja muito incipiente em toda a parte, inclusive nos Estados Unidos. Aqui, talvez menos do que em outros lugares, mas é incipiente aqui. As pessoas têm muito pouca informação e, na medida em que não assumem o dever de se informar e saber o que está fazendo politicamente, elas acabam tendo que seguir alguma autoridade. E a autoridade normalmente é confundida com o prestígio da mídia, do show business, etc. E isso cria, vamos dizer, todo o fenômeno talvez mais característico das últimas décadas, que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos uma família se concentrou muito, seis empresas compraram tudo. Então, quer dizer que seis pessoas decidem o que vai sair na televisão, no jornais, no rádio, etc. E eles descobriram que se eles mentirem o tempo todo não vai acontecer nada, porque não tem quem os desminta. Se nós mentimos todos juntos, é quem vai poder, pode aparecer um sujeito reclamando na internet, mas ninguém vai ouvi-lo. Nós temos aqui milhões de leitores, milhões de telespectadores, até descobrir que nós enganamos, passou 40 anos e nós estamos tudo mortos. E foi assim, por exemplo, que botaram o Obama na presidência com um documento falso. É muito simples, porque o documento dele é materialmente falso, é uma coisa que qualquer pessoa pode verificar por si, com os olhos da cara, não precisa ser um técnico nem nada. Se você perguntar assim, quantos eleitores americanos olharam os documentos do Obama para saber se são falsos ou verdadeiros? o número mínimo. A maioria leu no New York Times, não, isso é besteira, isso é intriga de birther, etc. Pronto, acabou. Quer dizer que a palavra da autoridade começa a valer muito mais do que aquilo que você vê. Você entra então na situação do Grosso Marx, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E o pessoal acredita no que você está falando e não nos próprios olhos. Não usa os próprios olhos. Então, é claro que você tem pessoas que estão numa situação de imaturidade cívica, por assim dizer, ainda que do ponto de vista meramente da psicologia, pessoal serão pessoas maduras, adultas e normais. Ou seja, não estão à altura dos deveres da cidadania e evidentemente na medida em que continuam agindo assim na camada 7 como se estivessem na 6, isso é evidentemente um fator de neurose. que as pessoas estão se acostumando a agir pelo que ouvem, não pelo que veem. Não é isso? Então, este hábito se incorpora e ele mesmo começa a acreditar não no que ele vê, mas no que ele disse. O sristo fala, ouve o som da sua própria voz e se persuade. Isto já é um sintoma histérico. Isso é especificamente da 6 para a 7? Ou se alguém for dar 4 para a 7, por exemplo, ainda é um fator neurose talvez muito pior? Não, se o sristo está na camada 7, então ele não passou nem pela 5 nem pela 6, então falar de uma adequação a 7 é absolutamente inviável, impossível. Mas eu estou falando do sristo que chegou até a 6 e que a passagem dele para a 7 é a próxima etapa natural e que não consegue passar. eu estou falando de um homem adulto, adulto do ponto de vista psicológico, que não consegue ser um cidadão, não consegue exercer o dever da cidadania. Agora, se não é um homem adulto, se ainda é um adolescente que está grudado na camada 4, ainda nem precisa falar porque é claro que o desajuste é óbvio. Mas se o sujeito está ajustado e é normal estar bem situado na camada 6, mas está exercendo a cidadania dessa maneira precária, isso vai induzi-lo a criar uma sintomatologia neurótica. Porque ele se acostuma a se guiar pelo ouvido. Aquilo que você vê, você vê porque existe no mundo. E aquilo que você ouve, você ouve porque alguém disse. É uma coisa completamente diferente. De um lado você está vendo a natureza das coisas e do outro lado você está ouvindo opiniões. Opiniões que podem ter sido inventadas para moldar a sua conduta, para te enganar, etc, etc. Então, o negócio do Golfo Marx é perfeito. Você acredita no que eu digo ou nos seus próprios olhos? E você vê que na maior parte dos casos as pessoas acreditam no que ouvem dizer. Não tem o menor impulso de verificar, de averiguar. Eu mesmo tive essa experiência no Brasil anos e anos falando que existia um treco chamado Foro de São Paulo e as pessoas asseguravam que não existia, mas asseguravam com esse cara, imagina, um neurótico de louco, falando disso aí que Foro de São Paulo. E quanto mais faziam essa pose de pessoas importantes, mais os outros acreditavam neles. Só que você começa, vamos dizer, com esse desajuste cívico e você vai adquirindo esse hábito de pensar pela voz de uma suposta autoridade que está na sua cabeça, na verdade, que ninguém está te impondo isso, as pessoas estão apenas falando. Você acredita nelas, não porque elas te encostaram o rival na cabeça e obrigaram a acreditar, mas também porque você quer, porque você quer se sentir seguro e você quer se desincumbir logo dos deveres da cidadania sem ter de pensar neles. Quer dizer, você por preguiça, você vem no histérico. Não é isso? E aí entra todo aquele problema que é descrito pelo André Lobachevsky, no livro Por Neurologia, onde ele diz que quando o poder de Estado é assumido por um grupo de psicopatas, quer dizer, psicopata é uma pessoa, não é um doente mental, ao contrário, é uma pessoa mentalmente normal, mas moralmente e emocionalmente desprovida de consciência moral, a pessoa não tem sentimento moral, o teste decisivo, isso pode ser comprovado em laboratório, você é você vê quando você pega uma pessoa comum e exibe para ela, por exemplo, cenas, cenas comoventes, as áreas do cérebro que são afetadas são as áreas emocionais e no psicopata ao contrário, são as áreas linguísticas. O sujeito apreende a emoção como um código, não como uma vivência real. Então, quer dizer, não é que ele desconheça a emoção, ele conhece até melhor que o outro porque ele a domina linguisticamente. Portanto, ele não sente a emoção, mas ele sabe produzi-la. Então, são pessoas evidentemente perigosas. Então, diz o Lobo Acheves, quando a sociedade é governada por um bando de psicopatas, o cinismo com que esse camarada se impõe à população espalha por toda a parte uma sintomatologia histérica porque as pessoas começam, vamos dizer, a seguir a palavra do chefe, do governante em vez do que elas veem, começam a negar o que vem. Então, se tornam todos histéricos e aprendem a se guiar pelo ouvido. Primeiro, você seguia pelo que você ouve do outro e depois você começa a se guiar pelo que você ouve de você mesmo. Você fala e você se persuade. Isso já é histeria. E, já como dizia o Dr. Freud, todas as neuroses começam com a histeria. A histeria é a primeira, é a mais simples, é a mais simples dos distúrbios mentais. Mas ela... O histérico vive de um alto fingimento. Ele não acredita no que ele vê, no que ele percebe, no que ele sente, mas no que ele diz. Por exemplo, se um histérico disser para você, eu estou paralisado, ele não consegue mais se mover. Se você chegar lá e dar dois tapas nele, ele sai correndo. a histeria é uma auto-persuasão deslocada da situação. e isso pode se tornar tão permanente que a pessoa passa a viver naquele seu mundo imaginário. corte, né? Então, vamos dizer, quando a histeria provoca um desajuste em relação à situação imediata do indivíduo, todo mundo percebe. Mas quando é um desajuste cívico, então, passa despercebido que estão todos desajustados. Sim, com a diferença de que nos estados totalitários, vamos dizer, a persuasão que vinha de cima era acompanhada de uma ameaça real. Então, o indivíduo, muitas pessoas cediam e aceitavam aquele discurso oficial sabendo que era mentira e o faziam por medo. Então, você já passa a viver em duas camadas diferentes. Você tem a sua figura cívica que é toda fingida e você tem a sua realidade que você só compartilha com pessoas muito íntimas, às vezes em segredo. Quer dizer, que tudo que era verdadeiro, que era fato, só podia ser dito em segredo. Quando entra na esfera pública é tudo fingimento. Mas quanto tempo o sujeito aguenta viver nessa situação dupla? Eu me lembro do arquiteto do Bullock, no sorriso que você começa a descrever como as pessoas viviam na época dele que várias pessoas começavam a desaparecer da sua família, do seu bar, da sua rua e ninguém focava no assunto que todo mundo vivia a vida como se nada tivesse acontecido. Sim, só que tem o seguinte... E elas viviam tanta pressão que quando elas eram abordadas pela polícia e levadas para a concentração, para a presença, elas se sentiam aliviadas. Claro, voltou para a realidade. Agora chegou a minha vez, finalmente acabou o fingimento. Só que aí tem uma distinção importantíssima, quer dizer, que o sujeito aceita sabendo que ele está fingindo, eu não posso falar disso porque senão eles me prendem também, ou o indivíduo que acaba se tornando incapaz de perceber que é uma farsa. Ele se convence de que de fato nada está acontecendo. Aí entra na sintomatologia histérica. Pois esta pergunta decisiva numa situação em que o grupo psicopático impõe, vamos dizer, a mentira a toda a sociedade, bom, uma parte dela vai aderir da boca para fora sabendo que é mentira, mas vai continuar dizendo a verdade no seu círculo íntimo ou pelo menos para si mesmo. E outra parte vai neurotizar. Nesse sentido, o regime totalitário brutal é menos doente do que o totalitarismo brando que você tem hoje aqui no Ocidente. Por quê? Pelo fato de que o governo totalitário emprega a força, você sabe que está sendo forçado e você sabe que está mentindo. Não é isso? Quer dizer, isso é um sujeito que te força a dizer sim quando você sabe que é um não. Se ele está armado e ele pode te trazer um dano imediato, você percebe a possibilidade desse dano, você simplesmente mente, mas sabe que está mentindo. Mas quando você não sabe mais? Quando você vai simplesmente sendo habituado gradativamente a aceitar aquilo? Então você está sendo neurotizado mesmo. Então essa é a mesma coisa que dizer que numa situação de totalitarismo, você pega a Alemanha nazista ou a Rússia soviética, havia menos neuróticos do que hoje em dia nos países do Ocidente. Hoje é a maior parte das pessoas. É a maior parte das pessoas. Porque lá a presença da ameaça física devolvia a você a realidade. Tanto que tem essa reação na hora que me prenderam. Bom, então eu saí do mundo do fingimento, agora eu estou na realidade. Você sabia que... Todo mundo sabia que a realidade era esta. Mas se não existe uma ameaça física, existe apenas a indução permanente, a repetição do discurso, etc, etc, etc. E não é a repetição doutrinal, isso é importante, por isso que eu sou contra usar a palavra doutrinação. Quando você faz uma doutrinação, você tem um discurso fixo, esse discurso é obrigatório, oficial e repetido. Mas o que acontece em países como o Brasil, em parte também nos Estados Unidos, não é isso. O discurso oficial chega a você sobre mil versões diferentes. De maneira que até para você perceber que eles estão dizendo a mesma coisa leva algum tempo. Quer dizer, é um discurso inventivo, na verdade. Não é um discurso oficial que cria uma repugnância, uma rejeição imediata. Não é isso. Em segundo lugar, ele não chega com ameaça, ele chega com prêmios. a satisfação sexual, por exemplo. Agora teremos a liberdade sexual, todo mundo vai ter prazer, etc, etc. Não é isso? E, além da recompensa, da aceitação, todo mundo vai gostar de você, porque você é como a gente. Você ainda pode obter vantagens financeiras, etc. Então, é infinitamente mais neurotizante do que a situação do totalitarismo ostensivo. Quer dizer que é... Esquece que é mentira. Como é? Esquece que é mentira. Esquece que é mentira. Então, é a definição de neurose do Dr. Conor Félio César Miller. Neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Entendeu? Então, evidentemente, a sintomatologia histérica se espalha de uma maneira avassaladora. Ao passo que, num totalitarismo ostensivo, você vai ter muito mais casos de desespero, de depressão, de suicídio, etc. Bom, vocês leiam as memórias da Nádia Mandelstam, esposa do poeta Osip Mandelstam, em que ela mostra a vida cotidiana na Rússia Soviética. Todos eles tinham perfeita consciência de que era tudo fingimento e eles viviam o quê? Eles não viviam na histeria, eles viviam aterrorizados e deprimidos. Por exemplo, chega uma visita à nossa casa, você não tem nada para dar, daí você manda lá sua irmã comprar alguma coisa, ela sai, ela leva três horas e traz um ovo para repartir de seis pessoas. Isso era a vida diária, quer dizer, como é que você vai deixar de perceber que é tudo mentira? Não é possível deixar de perceber. Então, de modo geral, você vê que nos regimes totalitários, o povo tende a ser mais saudável mentalmente do que nas democracias ocidentais quando são, já não são democracias quando são totalitarismos camuflados. De aqui, de certo modo, os processos de dominação usados pelos regimes totalitários são grosseiros, se você pensar bem. Eles não tinham muita prática, mais na força física e hoje em dia você tem recursos absolutamente extraordinários para mudar a conduta das pessoas. Por exemplo, outro motivo que eu não gosto da palavra doutrinação é porque, em geral, nas escolas, por exemplo, o que se usa não é doutrinar, meter uma ideia, uma doutrina na cabeça dos lindos, mas mudar a sua conduta sem passar pela esfera do discurso, sem discutir, para sugerir com o indivíduo. faça certa coisa e experimente. O sujeito experimente, daí está mudado o procedimento descrito no Maquiavel Pedagogo no livro do Pascal Bernardin. Isso é altamente neurotizante, porque você mudou e não sabe que mudou. Então, isso é uma neurose induzida. É claro que isso é um crime monstruoso. E eu acho que todos os caras que fazem deviam ser fuzilados imediatamente. esse ministro da educação, essa gente toda, é claro que são criminosos, eles estão induzindo a população a uma doença mental que não é absolutamente causada por nenhum fator na sua vida pessoal, mas pela educação, pela mídia, etc. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto